Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago, você está no meu canal e hoje eu vou ensinar uma coisa simples que alguém me perguntou como é que faz para abrir todos os vídeos no computador pelo Windows Media Player e não pelo Filme TV, né? O Filme TV, quando você vai abrir o vídeo pelo Windows 10, ele vai abrir assim, janelinha. Ele abriu nessa janelinha, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e com o botão direito do mouse eu vou clicar sobre o vídeo e vou vir aqui, abrir com, abrir com, e aqui escolher outro aplicativo. O Windows Media Player, vou marcar aqui sempre usar este aplicativo para abrir os arquivos em WMV. Então eu venho, marco e clico em OK. Pronto, aqui você já viu que já mudou a imagem bem aqui. Agora eu vou selecionar, já abriu automático, né? Mas eu vou selecionar aqui para mostrar para você. Clico sobre o vídeo e ele está abrindo aí pelo Windows Media Player, tá? A mesma coisa funciona com imagens. Se você tiver uma foto aí no seu computador, imagem, aí você vai clicar na imagem e ela está abrindo assim, quer ver? Como é que ele abre? Ele abre assim, com padrão, né? Então nós vamos mudar. Vamos mudar isso aqui. Eu vou vir aqui na imagem, clicar com o botão direito do mouse, clica com o botão direito do mouse, abrir com, escolher outro aplicativo. E aqui eu escolho galeria de fotos, que é a galeria de fotos do Windows, que eu acho melhor do que esse fotos aí. E vou selecionar aqui, ó, sempre usar este aplicativo e clicar em OK. Agora, quando eu clicar na imagem, ela vai abrir com a galeria de fotos do Windows, né? Que é muito mais rápido. Então, aqui eu expliquei para você como abrir um vídeo pelo Windows Media Player. Isso pode funcionar com músicas também, tá? E ensinei para você também a como abrir uma imagem pela galeria de fotos do Windows. Espero que tenha gostado dessa dica, é uma dica muito simples, alguns já sabem, mas de repente você não sabia e pode estar usando aí no seu Windows 10. Valeu e até a próxima.